Vamos conversar com a Bruna Letícia que vai trazer então uma campanha interessante aqui que é a campanha Go Blue, inclusive a Bruninha, não tá de verde, eu pensei que você tava de azul por causa da campanha, Bruninha. Traga então, Bruna Letícia, a informação completa dessa campanha Go Blue aí para o público de casa. Muito bom dia, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Oi, Pierre, tudo bem? Obrigada, muito bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham, né? Essa terça-feira, pois é, hoje vim de verde. Tá valendo também, né, Pierre? Veja, a gente tá aqui pra falar a respeito dessa campanha, portanto, e também pra avisar que hoje é dia mundial de prevenção, então, aos afogamentos. O governo do Estado também aderiu à campanha e esse movimento chamado de Go Blue. Hoje, por exemplo, o prédio Palácio Iguaçu estará todo iluminado da cor azul. Alguns pontos emblemáticos também do país, como Cristo Redentor, Pão de Açúcar, receberão essa iluminação especial nesse dia que é tão importante, um dia de conscientização, de tomarmos mais cuidados, de refletir a respeito dessa prevenção mesmo contra esses acidentes que acontece muito em todo o país, inclusive aqui no nosso litoral. E a gente traz alguns números também a respeito desse assunto. Veja, no ano passado, o Corpo de Bombeiros do Estado registrou 1.212 afogamentos no estado do Paraná, dos quais 57, infelizmente, 57 pessoas perderam a vida por este acidente. Na temporada de verão 2022-2023, foram registradas 10 mortes por afogamentos aqui no litoral do estado do Paraná. Veja, no Brasil, ainda nós trazemos um número nacional, um dado nacional, 6 mil pessoas são vítimas de afogamento todos os anos no país. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada três dias, uma criança morre, infelizmente, afogada dentro de casa. Entre aquelas que têm, entre as crianças que têm entre 1 e 4 anos de idade, a partir de 2020, essa foi a principal causa de morte, ou seja, crianças entre 1 e 4 anos de idade, o afogamento é a principal causa de mortes nesta faixa etária. Para crianças com menos de 2 anos, até mesmo qualquer recipiente que tenha água em residências, como piscinas, por exemplo, uma banheira também, por exemplo, pode se tornar algo muito perigoso quando o assunto é ter criança em casa e, claro, pode se envolver os acidentes como afogamento. Em residências, como a gente disse, é importante quem tem piscina em casa proteger ali, colocar cercas ao redor, até mesmo grades ao redor da piscina, porque criança é aquela coisa, né, PR cega mesmo, não pode piscar o olho, eles são muito ligeiros e não tem noção do perigo. Bom, e nos casos das crianças também estarem se banhando no banheiro, né, na banheirinha ali, também é preciso dar muito cuidado, muita atenção, não deixar por um instante a criança sozinha. Bom, vale reforçar então que em caso de emergência é preciso manter a calma, os pais manterem os responsáveis, manter mesmo a calma e acionar imediatamente o corpo de bombeiros por meio do número 193. Essas foram as informações de hoje, porque é esse dia tão importante de conscientização, de reflexão sobre a prevenção dos acidentes. Ontem mesmo nós trouxemos aqui na nossa programação, eu entrei ao vivo aqui no programa, no BDL, trazendo a informação de que um rapaz no domingo, no último domingo, havia se afogado no balneário Flamingo, equipes do corpo de bombeiros fizeram as buscas no domingo mesmo, infelizmente estava com baixa visibilidade até o final do dia, não deu mais para continuar as buscas. O rapaz de 24 anos, chamado Rodrigo, era de Curitiba, é de Curitiba, então as equipes do corpo de bombeiros ainda continuam as buscas, continuaram na segunda-feira, não encontraram o rapaz, mas hoje as buscas continuam também. Pierre. Muitíssimo, obrigado pela informação. A Bruna, que quando fala sobre criança, tem lugar de fala, sabe da correria que é cuidar do seu filho e sabe muito bem também que as pessoas precisam redobrar os cuidados sempre. Criança é aquilo, um segundo de desatenção a criança já está aprontando alguma coisa, porque não tem nenhuma maldade, acredita que tudo é uma brincadeira. Mas enfim, é preciso muito cuidado, principalmente quando o assunto é piscina em casa, quando o assunto é qualquer recipiente que possa acumular água. Bruninha, obrigado pela participação, até mais. Obrigado.